A partir do dia 13 de abril, em muitas salas aí no Brasil, esse filme vai estourar, eu tenho certeza. É um filme, ele deseja o sucesso de outra forma, ele deseja o sucesso da transformação. Eu acho que quem assiste esse filme, depois vai para casa com vontade de mudar alguma coisa, alguma coisa para melhor. Então, assista Ariakei a partir do dia 13 de abril. A partir do dia 13 de abril